Olá, aqui quem fala é o Lucas, trazendo aqui pra vocês a localização da Estrela de Batalha Secreta ou categoria grátis por completar todos os desafios da semana 7 do Fortnite. Lembrando que você só pode pegar essa estrela se você completar todos os desafios da semana 7, tanto do passe livre quanto do passe de batalha. A estrela se localiza ali no motel entre o cruzamento de Socrata e o Prado da Preguiça em cima do muro ali do lado da piscina. E antes que você pergunte, essa skin de fundo aí é a secreta ali do pé na estrada. Enfim, este foi o vídeo, se você gostou do vídeo, aplique-se e clique em gostei. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. E tchau!